A tua dama Ela parece moça de família Mas ela te engana com outros Tem muito cuidado, moço O povo não fica com ela Essa garina não presta Ela é uma mentirosa, traidora O povo não fica com ela Essa garina não presta Ela é uma mentirosa Ela não vale nada Ela não sabe O homem que tem Não te merece Mas só sacanagem O povo só vai sofrer Na mão dessa mulher Vais te arrepender O que ela não te dá Eu te dou de sobra Ela não te dá valor Eu te dou tudo, meu amor Ela não te dá Eu te dou de sobra Ela não te dá valor Abre o olho Abre o olho Essa relação não vai longe Estás a fazer papel de parvo Ela não te dá valor Nem o amor que tu mereces Abre o olho Eu posso te dar tudo Tudo o que ela não te dá O povo não fica com ela Essa garina não presta Ela é uma mentirosa Traidora O povo não fica com ela Essa garina não presta Ela é uma mentirosa Ela não vale nada O suave o olho O povo desperta Você tá muito cego Cabeça dura O homem teimoso Parece que gostas De ser maltratado Desse jeito O que ela não te dá Eu te dou de sobra Ela não te dá valor Eu te dou tudo, meu amor O que ela não te dá Eu te dou de sobra Ela não te dá valor O povo não fica com ela Essa garina não presta Ela é uma mentirosa Não fica com ela O povo não fica com ela Essa garina não presta Ela é uma mentirosa Ela não vale nada O povo não fica com ela Essa garina não presta Ela é uma mentirosa Traidora O que não fica com ela é sagrado Ela é muito falsa Ela é mentirosa Ela não vale nada Ela não vale nada Ela não vale nada